Item 32, processo 48.100, 12.34.1996.33. Autoração do regime de exploração das PCHs Praço Norte, Alto Paraguai, Primavera, Culuene, Pochorel e São Domingos, autorgadas à empresa Primavera Energia S.A., localizadas no estado de Mato Grosso. Diretor relator, Dr. José Jurosa. Em 29 de 8 de 2013, a Primavera Energia requeriu alteração de serviço público para produção independente do regime de exploração dos aproveitamentos de elétrico, Braço Norte, Alto Paraguai, Primavera, Culuene, Pochorel e São Domingos, todos no Mato Grosso, cujas características técnicas estão apresentadas na tabela a seguir. Estão todas usinas bem pequenininhas. A SCG examinou o assunto e opinou favoravelmente ao atendimento do pleito, conforme com os da Nota Técnico 380, de 5 de 11 de 2013. Em 11 de 11, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Traço aqui de pleito de alteração de regime de exploração. Fundamento legal está no artigo 20 da Lei nº 2848. Matéria examinada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme identificado pela SCG, os documentos e o relatório técnico exigido pela Resolução Normativa 467 foram devidamente apresentados pela Primavera. A concessão referente às usinas constantes do pleito da Primavera resulta da segregação de atividade da SEMAT, promovida por meio das resoluções autorizativas 700, 707, 709 e 710, todas de 2006. Um aspecto não apontado pela Nota Técnico 380 diz respeito ao enquadramento das seis usinas integrando do pedido, aqui apreciado como PCH, enquadramento esse combinado com a alteração do regime de produção independente, que enseja a redução de 50% das tarifas do sistema de distribuição por foro disposto, no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.427. De acordo com a ficha técnica das usinas, os valores de potência instaladas e a área de reservatório apresentada na tabela 2 permitem classificar esse aproveitamento de deletro como PCH, nos termos do artigo 3º da Resolução 653-2003. Ou seja, os reservatórios são minúsculos, estão muito pequenininhos. Outro aspecto não abordado pela SCG refere-se à obrigatividade da Primavera de efetuar o pagamento pelo BP. O pagamento é esse que decorre de modo automático da alteração do regime de exploração. Nos termos do artigo 4º da Resolução Normativa 467, tal pagamento deverá ser realizado durante 5 anos, limitado ao prazo remanescente da concessão original, contados na assinatura do respectivo contrato de concessão do bem público. Os valores da UBP deverão ser atualizados anualmente ou com a periodicidade que a legislação permitiu, utilizando-se o IPCA ou, caso de extinção, o índice que vier a ser definido pelo poder concedente para sucedê-lo. Estão apresentados na tabela 3. Então, aqui nós temos os valores de cada usina por ano que deverá ser pago. Nos termos do artigo 4º da Resolução Normativa 467, a concessionária deverá recolher à união parcelas mensais, equivalente a 1,12 avos, dos valores anuais apresentados na tabela 3, sendo esses valores atualizados anualmente ou com a periodicidade que a legislação permitiu, utilizando-se o IPCA ou, em caso de extinção, o índice que vier a ser definido. Por fim, destaca a ECG que toda isenção e desconto decorrente da modificação do regime de exploração ao feridos pelo aproveitamento do elétrico que tenha celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica, com a concessionária de distribuição no termo do artigo, do inciso segundo o artigo 2 da Resolução Normativa, o 167 deverá encerjar a redução de tarifa de energia elétrica estabelecida no respectivo contrato visando a modicidade tarifária. A observação trazida pela área técnica precisa ser analisada à luz da nova redação do artigo 8º da Resolução 467, dada pela Resolução Normativa 548-2013, que estabelece a necessidade de repasse do valor correspondente ao desconto ao ferido nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição ou transmissão. Para o preço do contrato de venda firmado pelo agente de geração com a distribuidora, seja esse o contrato, firmado na modalidade de geração distribuída, em virtude de realização de chamada pública, ou celebrado antes da publicação da Lei nº 10.8.4.1, ou ainda CCAR, desde que seja possível identificar o empreendimento que confere lastro ao agente vendedor. De acordo com as informações disponíveis no último processo tarifário da SEMAT, todas as usinas que compõem o pedido de alteração de regime de exploração têm a sua energia comercializada na forma de geração distribuída, cabendo à SRE o cálculo da tarifa a ser praticada nos contratos que envolvem esse empreendimento de geração. Logo, a SRE deverá observar no próximo processo tarifário as repercussões em termos de custos da alteração de regime de exploração das usinas, de modo a atender o disposto no artigo 8º da Resolução 467. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por emitir a resolução autorizativa conforme a minuta anexa, mediante a qual se estabelece em 50% o percentual de redução a ser aplicado nas tarifas de uso, TUS e TUS, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pelas usinas hidrelétricas, aí citadas, outorgadas à empresa Primavera e Energia S.A. Alterar de serviço público para produção independente de energia o regime de exploração das usinas listadas no primeiro item. E aprovar a minuta do segundo termo aditivo dos contratos de concessões 06, 08 e 09 de 2006, e do primeiro termo aditivo do contrato de concessão 07 e ainda do contrato de concessão 08 de 2013, por meio dos quais se altera o regime de exploração dos aproveitamentos do elétrico Braço Norte, Alto Paraguai, Primavera, Coluene, Pochorel e São Domingo. Se enquadram com empreendimentos com o PCH e se estabelece o valor de pagamento pelo UBP anual referente às usinas e se regula as concessões dos empreendimentos. É o voto. Em discussão. Quer dizer, eu entendi então que a área não havia analisado essa questão da conversão do enquadramento com o PCH, mas porque não foi pedido? Não, ela não tinha avaliado, é só a questão dos 50% do desconto, não tinha feito o cálculo da UBP. Nós fizemos. Ah, sim, mas o enquadramento com o PCH já fez? Sim, ela tinha atendido. Ok. Aqui é uma dúvida também mais da forma, porque aqui tem a proposta de um despacho e de uma resolução. O despacho é para que mesmo? Não é, não usa os estudos de condições ambientais, tem em vista de diversão de ver o que é que é que não é. Alterar o serviço PULP para produtor independente? Não, não tem despacho. É a resolução autorizativa que ela faz duas coisas, ela reduz o percentual e altera o regime. E depois aprovar que tem os termos aditivos, daí tem que aprovar os termos aditivos. O despacho é necessário para aprovar a minuta do termo aditivo, do segundo termo aditivo. É, porque quando você aprova o termo aditivo, você tem que ter um despacho. Aqui no bloco está esse documento como o texto do despacho, mas a princípio é da resolução autorizativa, que ela muda o regime e concede o desconto. E o despacho se restringiria à aprovação do termo aditivo. Eu estou só dizendo que está junto aqui na sequência um despacho. Ah, não. Na sequência tem um despacho. Você tem razão. Não faz sentido. É a resolução. É a resolução. Aqui também só uma questão menos relevante, mas a sequência mais apropriada é alterar o regime. Alterar o regime. Enquadrar e depois assinar o aditivo. Mas esse é só... Isso é. Na sequência é exata. Primeiro você tem que alterar o regime. Tem que alterar o regime, senão eu não posso enquadrar. Você tem razão. Tá bom. Mas vai ser feito tudo ao mesmo tempo. Assessor novo. Assessor novo. Assessor novo. Diretor novo, assessor novo, tudo é novo. Pelo fato de estar na pasta atualização, imagino quem fez. Porque tem um lá que está treinado a não deixar na pasta atualização. Mas tem outro que talvez nem tanto. Bem, mas brincadeiras à parte aqui em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Então, proclamo que a diretora decidiu, por alterar o serviço pulpo para o produtor independente de energia elétrica, o regime de exploração das usinas, já mencionado pelo relator, também estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição, TUS e TUS, incidente na produção e no consumo de energia comercializada pelas usinas já mencionadas, e aprovar a minuta do segundo termo adjetivo ao contrato de concessão, os contratos de concessão já mencionados, 6, 8 e 9, todos em 2006. Do primeiro termo adjetivo ao contrato de concessão, 7, do contrato de concessão, 8, 7 de 2006 e 8 de 2013, por meio dos quais se altera o regime de exploração dos aproveitamentos hidrelétricos Braço Norte, Alto Paraguai, e Primavera, Culuene, Pochorel e São Domingos, se enquadram em um empreendimento como PCH, enquadram os procedimentos como PCH, se estabelece o valor do pagamento pela UBP anual referente a usinas, e se regula a concessão dos empreendimentos, que esse aditivo visa tudo isso. Próximo item.